Apesar do alerta de médicos e cientistas, um grande mal que pode ser evitado apenas com a ação do cidadão não está sendo levado a sério. É simples, trata-se de água. Problemas de toda ordem, a lista é extensa, se agravam porque não se toma água suficiente. As crianças, por exemplo, estão desenvolvendo enfermidades precoces, sérias, porque não ingerem água suficiente. Não há nenhuma campanha nesse sentido. Estamos ignorando um tópico crucial, olho no olho. A ignorância sobre o tema é tamanha que as classes mais favorecidas, teoricamente, tanto econômico quanto culturalmente falando, são até mais negligentes. É mais fácil abrir uma lata de refrigerante ou um suco com inúmeros produtos químicos do que ingerir água pura que tanto alimenta a saúde. E sim, é um líquido que sustenta a vida saudável. Pode-se ter um filtro, mas a maioria está deixando o corpo morrer de sede. Triste de se constatar. Não precisa ficar tão neurótico quanto eu, que ando com esse galão aqui, tamanho família, para tomar todos os dias. Mas olha a minha pele, olha como eu me comporto. Faz isso com o seu filho. Os médicos estão pedindo isso demais.